Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é o Pitoco. Pitoco? Quem na rua? Quem na onde está? Esse é Pitoco. Está atrapalhando a minha filmagem. Mas voltando ao assunto, eu quero mostrar essa falha unopes. Está cultivada no pet com reservatório. E ela está se adaptando muito bem. Ela soltou uma raiz por aqui. Grudou aqui. E olha as raízes dessa chuva de ouro. Essa é a Sherry Baby. Mas que está bonita mesmo é essa. Olha o tamanho do cacho. Tamanho das flores. Bem grande. Também tem essa daqui. Acho que é uma abelária. Me parece que é a abelária Patrícia. Mas não tenho certeza. Eu tenho a abelária branca. Que é a abelária Glacier. Essa daqui é a rosa. Essa é a sessão da minha irmã. Estou na casa da minha irmã. Essa é a sininho. Bom, essa daqui é outra flor. Uma espécie de sinija, que eu acredito. Muito bonita. Também tem aquela da terra. Epidêndrica. Está sem flor. Tem bastante planta. Também tem essa daqui. A uva dela. Esse ano deu pouca. Mas tem um cachinho bonito aqui. A petúnia. Voltando aqui. No vídeo a cor não está muito. Não está aparecendo bem. Mas é um vermelho bem vivo. Muito bonitinho essa. E para encerrar. Encerrar aqui. Mostrando a Falernops. Que está no reservatório. No pético reservatório. Só na pedra brita. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.